da Vila dos Chaves no mundo do Roblox, né munição? Com certeza, Flor. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? E hoje nós estamos trazendo um jogo diferente. Onde vamos brincar de esconde e esconde aqui na Vila dos Chaves como personagens dos Chaves, não é, fofinho? Com certeza, galera. Com certeza, Flor. E de quem você está vestido, fofinho? Olha, galera, os professores já falam. O mestre é o linguiça, o encanamento de um quilômetro. O tobogã de salto alto. E eu estou vestida como uma patinha, né? Uma das minhas personagens preferidas, além dos Chaves e outros personagens, né, fofinho? Com certeza. E hoje a gente vai brincar de esconde e esconde como o primeiro vídeo no mundo do Chaves, não é, fofinho? Com certeza, a gente quer trazer um tema bem diferente pra vocês, galera. E quem vai começar a esconder, eu posso começar a me esconder? Pode, vai lá. Porque você não pode ver, tá? Tá bom. Quando eu me estiver escondida, eu falo pra você vir me procurar. Aí, galera. Né? Ele encontra... Ah, Flor, Flor. Lula Molusco, né? É. Então, galerinha, aonde que eu me escondo do Sr. Girafades? Já sei onde eu vou me esconder. Mas lembrando, Flor, que... Que? Então, fala. Você vai deixar um lugar bem difícil? Eu tô tentando ver aqui primeiro, onde eu posso me esconder. Tá aqui, fica aí paradinho onde você tá, tá bom? Hã? Não, fica paradinho aí onde você tá, então você vai me achar. Tá. E não vou olhar ele aqui pro meu monitor. Não, não tô olhando. Mas é só uma pergunta, princesa. Que? É, no caso, se eu tenho que bater cara onde eu tô? Não, pode ficar aí. Mas achar, você ganha. É? Se achar, você ganha. Se eu achar, você ganha. Não precisa ir no lugar onde bater o cara, porque é mais fácil. Não tá bom. Bem, pessoinhas, depois eu falo pra vocês onde eu tô, senão ele vai saber onde eu tô. Né, neném? Ah, é assim, bem. Então, vamos lá, pode vir procurar, já me escondi. Pode? É, só não vai dar pro meu monitor. Lembrando que tem mais de uma parte aqui no mundo, então, né? Pode ser que você me confunda. Não, então é teu nome. Eu sei, mas de longe não dá pra ver o nome. Não, mas eu chego perto, segurança. Onde será que eu tô escondida, hein? Então, né? Na sua opinião, você acha que eu tô escondida no horizão? O humor fica muito engraçado, o senhor Girafales. Tá, 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 tá. Né? E aquele episódio que o professor Girafales escorrega numa barra de sabão e ele fala, eu não quero ver nenhuma risada. Bem isso mesmo, hein? É muito engraçado. O professor Girafales é um dos personagens mais engraçados, né? Então, por isso que é certo, eu escolhi ele. Depois eu me faço a gente de Paty e de senhor Girafales pro pessoal ver. Vai ser engraçado. Ah, é? Você é uma droga do seu lado, fofinho. Então. Vê a persona. Eu vi o nenê. Olha o nenê. Olha, você viu aqui? Eu posso te ver, porque você não tá escondendo, você tá procurando. Mas você tá me vendo... Não, eu estou vendo você pela tela. Mas você não tá te vendo onde eu tô, porque senão você vai me achar e vai ficar aí perto de a graça, brincadeira. Mas você tá vendo aí escondida daí? Não, fofinho. Eu tô te vendo, porque eu tô te vendo pela tela e eu mesma tô te vendo. Não é o meu personagem. É muito engraçado. Ai, ai. E o medo do Mara me achar, hein? Tô com medo de você me achar. Por quê? Porque é assim, né? E queria que você demorasse um pouquinho mais. Mara! O que foi? Não vai olhar. Mas eu não tô olhando. Nem sei, nem que faz tempo de você, tá? Bom mesmo. Oxi. Ai, espera que você demora pra me achar aqui. Tá divertida a brincadeira. Tá divertida que é com você, né? 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 Vai ser mais divertida ainda. É, essa daí. Nossa, é. Ele se esconde nos lugares mais difíceis de achar. Tem essa peça. Quando se esconde de algum mundo. Que teve uma vez que a gente brinca com o esconde de algum mundo sem estar gravando, né? Aí, quando eu vejo, demorou uns séculos. Dois mil anos pra achar ele. Nossa, mesmo, hein? Lembra que ele ia dar a escola? Claro que eu lembro. Nossa, eu tenho raiva aquele dia. Você ficou brava, né? Claro, você sumiu. É que assim, ele se esconde nos lugares mais... Mais inesperados, né? Aí, quando eu vejo, demora um ano pra achar. Você também tá demora um ano pra me achar, né? Hum? Você também tá demora um ano pra me achar? Tô. Então, mas fica tranquila. Tá muito divertido. Eu acho. Tem chão ainda pra mim. Tipo, eu sigo tranquilo pro chão. Né, galera? Mas eu vou pegar pra ter certeza que eu vou dar um troco bem forte. Você vai se esconder num lugar mais difícil? Claro. E tem aqui, o ponto aqui que tem espaço pra isso. Tem vários locais, se não deixar. Então, né? Tem vários. Vou ficar cegado. Né, galera? Tá muito divertido essa surpresa. Tá divertido mesmo, né? Ó o Chaves no barril. Então. O Chaves tá aqui no barril dele. Quando ele leva uma cacetada dupla do seu Madruga. É muito divertido. Tá, né? Tá divertido, né? Tá, tá muito engraçado. É bem sua cara, né? Não é sua. É muito engraçado, né? Ai, mãe. Só você mesmo, hein? Não, essa parte eu não abro. Você já resolveu a vida inteira, hein? Você consegue dar uma dica? Ah, eu tô perto da vila. Ah, sério? Que dica enorme? Né? É que se eu falar de mais ou menos lugar, você vai me achar. E eu não quero que você me ache tão cedo. Tá muito engraçado. Tá muito engraçado. É, perto da vila. Então, não é nem na vila. Não sei. Ah, achei. Ah, não. Ah, não gostei, né? Galera, eu achei, meu amor. Então vai se esconder que eu vou ficar sentado aqui na cadeirinha esperando se se esconder. Galera, minha vez. Vai lá. Nossa, sério. Tô só imaginando. A hora que ele se esconder, eu volto pro vídeo não ficar muito grande. Bem, pessoal. O neném já se escondeu. Agora vai ser difícil, porque... Ah, por exemplo, antes eu saio aqui, ó. Essa aqui é a casa da bruxa do 71, que foi onde eu me escondi. Depois eu mostro. Aqui é a vila. Olha, o Charles tá aqui na vila, né, fofinho? É, é, é. Tá, vamos lá. Vamos procurar. Ah, mais uma coisa. Não vale sair do lugar que tá, tá bom? Galerinha. Que nem eu. Não sai do lugar que eu tava. Não vale sair. Não. Senão não tem graça. Eu estou na casa do senhor Madruga. Por quê? A porta não abre? Abre, sim. É, nossa. É, porque tem hora que trava. A porta trava. Vai dar um... Soltar a barrinha? Não, eu tô te procurando. Ah, não vai. Você vai achar que eu tô sempre. Então tá. Ah, antes... Galera, uma coisa que eu falo pra vocês. Fala. Parece o ouço a minha chave. Olha, isso na casa do senhor Madruga. Na casa do senhor Madruga. O esqueleto rompero. Entendeu, né? Né? A chiquinha. Galera, eu escolhi... A gente escolheu esse tema, porque a gente é muito fã do chave, desde a infância, né? Que eu não mostro, mas tem certeza que é de muita gente. A minha mãe fica até louca quando... Vê bastante episódios, né? Eu fica assistindo o Chaves direto. Ah, eu estou na casa do Chaves. É mesmo? Aí? É. Aqui, ó. Pra cá você vai pro barril. Aqui é a casa do Chaves. Eu ouvi falar isso. Dizem que tem um episódio que o Chaves mora no 8, né? Por isso que é o Chaves do 8. Aqui não dá pra passar. Aula Mulus. Ah, aqui. É, dançando, né? Ah, tinha do Del Chavo. Tinha do Del Chavo. A venda do Chaves. Pra ninguém tomar um refresco. Né? Bom, quando o Chaves resolve vender refrescos, né? É. E naquele episódio que o Kiko tem inveja do Chaves. É, mas tudo, galera. Pode perceber. Ah, socorro. A bruxa do 71. A bruxa do 71 tá ali. O que tem? Não, lembra que no Chaves todo mundo tem medo da bruxa. Ah, é mesmo, coitado. Então por isso que eu tô brincando também. Mas eu acho a Dona Grudy de bem engraçada, né? Ela é. Mas todo mundo tem medo dela. Se você ficar com o Kiko tem medo, não tem medo, mas fica brincando com ela. Né? Todo mundo chama ela de bruxa. É. Nenê. Turzinha. Tá difícil de achar, eu? Não, eu tô vasculhando por cada cantinho. Olha, o Nhonho. O Nhonho é o mais travesso, né? Ele e a Chiquinha, né? Não, o Nhonho não acho tanto, não. Mas a Chiquinha é bem mais. Não, não. A Chiquinha é mais. Agora estamos num restaurante da Dona Florinda. Não tem ninguém aqui. Não tá bom. Ah, que brava. Eu achei o fofinho. Agora é a minha vez de esconder. Bom, agora eu vou... Quando eu me esconder, eu volto com o Vescoe. Fica muito grande, né, Nenê? Tá, isso. Vamos ver se você me acha. Vambora, galera. Eu quero ver se você... Eu não sei. Tomara que seja difícil você mexer lá onde eu me escondi, né? Foi, Flor? Não, não tem. Ah, que droga. Tem uma cerninha ali. Eu sou mal criado. Gente, ele me achou muito fácil. Ah, você não dava as manjas pra mim me esconder. Foi muito fácil. Ah, mãe. Tá bom. Eu sou bonzinho. Tá, eu quero sim. Ai, você sabe que é uma condição. Calma aí. Se eu demorar pra muito, 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 eu vou te achar. Você vai... Eu te dou uma chance. Uma dica chance. Tá, vamos lá me esconder de novo. Já volto. Tá bom. Eu me escondi. Agora você não me acha mesmo. Ah, mas me seguindo, Flor? Né? Só porque você é o professor Girafal. Você é a dona Florinda. Ah, não. Só? A dona Flor... A personagem que tá de dona Florinda... É, a mulher que tá de personagem lá, Flor, não tá aqui me seguindo. Só porque você é o professor Girafal. Ah, essa é boa. Não. E ela continua te seguindo, amor. Tá em cima de mim. Né? Eu, hein? Quero ver se você é assim me achar dessa vez. Flor? Oi? Ah, não. Eu não ia fazer uma pergunta, mas deixa ela me responder mesmo. Não. Certeza que você vai poder me responder? Não sei se você quer perguntar. Não, calma aí. Ah, achei! Você tá achando? Não. Então você vai ficar quietinho. Eu vou ficar aqui pra você esconder. Vai lá. Galera, é do lado dele. Nossa, depois eu posso esconder um lugar, senão não vai me achar nem que você pegue. Eu vou sair da bruxa. Eu vou me sentar aqui. Tá, vamos lá. A hora que ele se esconder, eu volto aqui. Galera, duas vezes. Muita cagada. Eu não olhei nem nada. É bom mesmo. O quê? Vamos lá, então. Vamos lá procurar o neném se esconder. Vamos, galera. Melhor, eu vou sair pelo barril do chá. Pode ser que ela vai me achar quase também, né, amor? Mas vamos ver. Ah, sai pelo barril do chá. Isso. Vamos lá. Nossa, a porta aqui tem que tomar. Ah, o Godin está aqui. Não, você não está na casa do Jaiminho, o carteiro. O carteiro. Esquece a sentar pra procurar, é? Não, né? Eu travei ali. Você está brincando. Tá, vamos ver. Vamos embora, galera. Aqui é o pátio da vila, né? Já aproveita pra mostrar a vila. Opa, a porta da dona Florinda travou. Bom, você não está na casa da dona Florinda, a velha rabugenta. A velha coroca do 14. Como falou sua madruga, né? A velha coroca do 14, é. A casa da bruxa. Você não está. A Pops também está aqui. A casa da bruxa do 71. Eu tenho até a vassoura daquele episódio de A Casa da Bruxa. Né? Tem até uma caveira aqui. Vem que falam que no episódio que as duas curtiram a bruxa. Ah, lá, Flor. O Galera foi um quero de tamarindo. Né? Deixa eu ver aqui. Vai lá. Tchau, limonado. Quero de tamarindo. Bom, vamos lá. Essa porta não abre, né? Essa aí que eu saiba, não. Bom, aqui somos na outra parte da vila, na fonte onde... Na Poço dos Desejos. Onde o Kiko e o Chaves e a Chiquinha brincam de barquinho de papel. É. Hum, aqui você também não está. Onde será que o senhor Bigodes escondeu? O senhor... O girafalos. Né? Na escola você também não está, né, senhor girafalos. O senhor girafalos não está na escola. Mas como tem mais de uma classe... Ai, achei que era o seu madrugue. É, parece, não é? Né? Você já olhou em tudo... Nossa, amor. É, eu capotei aqui. Como você já olhou em todas, né, princesa? Escoçalas já olhou em todas. Não, falta uma. Mas você já olhou em todas, eu vi. Não, olhei em todas. Não, então tá bom. Eu não tenho vergonha. Eu queria me enganar, né? Eu sou mal criada, achei assim o Bigode. Não só pode dar mais uma chance, né? Posso. Não, deixa, deixa, pode ir. Posso conversar mais alto mesmo para a gente encerrar o vídeo? Tá bom. Para a gente encerrar o vídeo, nós estamos muito grandes. Tá bom. Eu vou me esconder e já volto. Tô vendo que vai ser difícil chorar, hein? Né? Dessa vez eu me escondi bem direitinho para ele não me achar. Né, Marisol? Eu acredito, princesa. Deixa só para onde você está indo. Eu posso olhar você. Não pode olhar onde eu estou indo. Eu quero ver para onde você está indo. Ai. Ô, caramba. Hã? Tô chato. Nossa, eu vou embora. Eu não vou falar mais com você também. Ele me achou. Ih. Olha aqui comigo. Não quero. Olha só a nossa. Eu vou embora. Eu não quero falar com você. Eu vou ver. Vou pra ver. Seus olhinhos. Nhanho, bate nele. Bate nele. Bate no girassal. Não vou embora. Eu não quero falar com você. Tô bravo. Olha a Chiquinha. A Chiquinha? Como é que a Dona Florinda chamava ela mesmo? Não lembro. Bom. Sim. Vamos lá para Paraná. Vamos encerrar na frente do Neito. Isso. Não vou fazer bem aqui. Galera, a gente vai trazendo mais temas legais para você. Principalmente no mundo dos chaves. Isso. Eu quero tomar a Chiquinha daquele maravilhoso bolo. Feito por serão lindas e delicadas as mãos. Você tá dando em cima da Dona Florinda? É? Você tá dando em cima da Dona Florinda? É você, Dona Florinda, né? Não precisa. Será que eu tô com um pátio hoje? É, então. É bom. A gente vai ficando peraça da mentira por aqui, né? Isso. Mas até o próximo. A Chiquinha de Carpeca, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.